Então, Reitor vai dando aquela companhia, afistou o adversário, chegou pra ali! Botou no chão, é Vapo! Mais uma vez a tropinha da BT, né? A BTK chega daquele jeito que eles incomodam, é o slot número 7. BTK Sports é o nome deles. Olha o que eles fazem, tropinha. É dois jogadores, Orochi com dois kills, vem para uma reta, onde tem agora até então 30 sobreviventes. Eles não têm dificuldades enquanto bater de frente e fazer a cobrança.